Vocês, públicos do Brusão, são um bando de sem vida, sem noção. A vida de vocês é tão merda que vocês ficam aqui assistindo a live de um homem pedindo um dinheiro. A minha live é a pior live do mundo. É a pior live que existe no planeta Terra e no Sistema Solar. E vocês estão aqui me assistindo. Vocês ainda pagam para me assistir. E vocês ainda têm inveja de mim. Vocês queriam estar no meu lugar. Vocês queriam ter a vida que eu tenho. Vocês queriam ganhar o dinheiro que eu ganho. Vocês queriam ter uma mulher igual a minha. Vocês não passam de um bando de fracassados, frustrados, punheteiros como ninguém, perdedores. Vocês são uns merdas na vida. A vida de vocês é tão ruim, é tão ruim, é tão ruim que vocês dedicam ela a assistir algo que vocês julgam ser pior do que vocês. do que a vida de vocês, mas no fundo vocês queriam estar no lugar dessa pessoa. Vocês queriam ter a vida que eu tenho. Vocês me invejam enquanto tomam banho, vocês me invejam enquanto dormem, vocês me invejam enquanto estou vendo o X-Vídeo, vocês me invejam enquanto andam na rua, vocês passam de frustrados, mal amados. E agora que eu casei piorou mais ainda, por quê? Porque, caralho, como é que pode esse cara que eu odeio ter mulher e eu não tenho, que merda, mas de motivo eu posso ter inveja desse bosta. Só que o bosta aqui são vocês que não conseguem me ver sem mim. Quem é mais bosta? Aquele que vocês julgam ser um bosta ou os bostas que não sobrevivem sempre estão atrás desse bosta? Vocês são a podridão, a escolha humana da internet brasileira, da internet mundial, mano. Vai ler um livro, porra! Sai da minha live, caralho! Otário, bando de otário que me sustenta. Vocês são um bando de otário que me sustentam. Ainda pagam as minhas contas. Caralho, que merda, hein? Caralho, que merda, hein?